Olá! Conheça a nova van da Fiat no Brasil. Lançada recentemente é o Fiat Escudo, isso mesmo, que vem com versão Escudo Cargo e a versão Escudo Multi. Faróis de dupla parábola com máscara negra. Esse carro vem com faróis de neblina já de série, vidros e travas elétricas, alarme na chave canivete. Transporta até 1,5 toneladas e tem 6,1 metros cúbicos de espaço, é isso mesmo. Esse escudo vem em duas cores, branca e cor prata metálica, que você pode escolher na hora de fazer a compra. Vem com travas elétricas traseiras, além das duas portas dianteiras e das duas portas laterais. Esse escudo tem transformação de 10 mais 1, ou seja, até 11 pessoas. Vem com ganchos organizadores para ajustar toda a carga no compartimento traseiro. Tem também desconto especial para CNPJ e também tem desconto especial para CPF e produtor rural. Ou seja, é um carro que vale a pena sem consultar as condições em uma concessionária. Esse carro vem com motor 1,5 diesel, isso mesmo, que já temos disponível em outros veículos da marca Fiat aqui no Brasil, ou seja, garantia de sucesso. Esse carro também vem com ajuste milimétrico de altura e profundidade dos bancos do motorista, trazendo muito conforto para o dia a dia de quem vai dirigir o carro. Tem ajuste de altura do volante, ar-condicionado é de série, ele vem com câmbio também de 6 marchas, onde a 6ª marcha é uma overdrive, ou seja, para economizar combustível. Tem piloto automático, além do piloto automático também vem com limitador de velocidade, mais segurança para você no dia a dia e não corre risco de levar nenhum tipo de multa indesejada. Os faróis tem ajuste de altura das lentes, é isso mesmo, compartimento de carga cheio e pesado, o carro baixou a traseira, ajusta ali. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!